A paz do Senhor Jesus aos adolescentes E a todos que nos ouvem Nós estamos aqui para mais uma aula Nós vamos iniciar orando ao Senhor Eu convido todos os adolescentes Em reverência a orarem ao Senhor Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida Que há no sangue de Jesus E suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo Nessa hora visite os nossos corações Haja, Senhor, nas mentes dos Teus adolescentes Trazendo, Senhor, uma bênção de comunhão Fala conosco, Senhor Visita os lares de cada um Visita os nossos corações Encha no Senhor do Teu Espírito Santo Para que, Senhor, tenhamos momentos de comunhão Senhor, de entendimento da revelação da Tua Palavra Nós oramos em nome de Jesus Amém? Vamos cantar um louvor Vamos pedir ao nosso Pai Vamos clamar ao nosso Pai Pai, estou a Te clamar Pai, estou a Te clamar Pedindo perdão, socorro Eu quero Te ouvir Pai, ensina-me a adorar E adorificar Teu nome Eu quero Te amar Pai, eu quero Te servir Oh, dá-me a Tua graça Glória a Jesus Nós já estamos em comunhão com o Senhor Nós vamos cantar mais um louvor Pedir ao Senhor que Ele crie em nós um coração puro Crie em mim, ó Deus, um coração puro Crie em mim, ó Deus Um coração puro e renova dentro em mim Um Espírito reto Crie em mim, ó Deus Um coração puro e renova dentro em mim Um Espírito reto e renova dentro em mim Bom, nós vamos começar a nossa aula sobre o poder de Deus na vida de José, relembrando aquilo que nós já aprendemos. José era um filho obediente, um servo fiel a Deus. E se tem uma coisa que nós sabemos, é que Deus revela os seus segredos aos fiéis. E Deus revelou a José qual era o plano que Deus tinha para a vida dele. José guardou isso no seu coração. Mas apesar dessas características de um servo fiel, um filho obediente a seu pai, os irmãos não se davam muito bem com José. Eles tinham inveja dele. E esse sentimento ruim cresceu tanto a ponto de os próprios irmãos venderem José como escravo. E como escravo, José foi para o Egito. E a nossa aula hoje é sobre José lá no Egito, José na casa de Potifar. Nós vamos ler o texto das nossas Bíblias, que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 39, versículo 5. Vamos ler todos juntos o texto que está projetado. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Bom, José chegou lá no Egito nessa condição de escravo com cerca de 17 anos de idade. Lá tudo era muito diferente. As pessoas falavam outra língua, serviam a outros deuses. Tinham costumes muito diferentes de tudo que José tinha aprendido na casa de seu pai. Imaginem vocês. José estava sozinho. Ele tinha sido arrancado de sua família, traído por seus irmãos. Certamente ele estava muito assustado com tudo aquilo. Ele agora estava em um mercado de escravos para ser avaliado e comprado por alguém. Mas, queridos, apesar de toda aquela situação muito difícil, a Bíblia nos dá a certeza de que José permaneceu fiel ao seu Deus, ao nosso Deus. Aleluia! José foi comprado por um egípcio importante que era capitão da guarda de Faraó. O nome dele era Potifar. E esse homem levou seu escravo José para trabalhar lá na sua casa. E ali, trabalhando como escravo, o coração de José continuava cheio do temor a Deus. E isso chamou a atenção de Potifar, que percebeu que Deus prosperava tudo o que José fazia. Meus queridos, o Senhor estava com José em todos os instantes. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. E José achou graça aos olhos de Potifar. Potifar se agradou tanto de José, que deu a ele a responsabilidade de cuidar de tudo que ele tinha. Percebam uma coisa. Potifar colocou a administração de todos os seus bens nas mãos de um estrangeiro, que ele tinha comprado como um simples escravo. E isso só aconteceu porque José temia Deus e Deus o abençoava. E tudo estava indo bem, até que José passou por mais uma grande luta em sua vida. A Bíblia fala que José era um homem bonito e a esposa de Potifar quis que ele ficasse com ela. Só que José não aceitou. Pelo contrário, ele deu testemunho de sua fé e falou com aquela mulher assim, Faria eu tamanho mal, pecaria eu contra o meu Deus. E aqui está a prova de que José amou mais a Deus do que os prazeres desta vida. Lá no Egito, não havia uma igreja com um pastor, diáconos, professores. Não havia a família dele ao seu redor que talvez pudesse lhe cobrar algo. José poderia até pensar, aqui eu sou um escravo como todos os outros. E talvez algum adolescente até pense, lá na sua escola, que é um aluno como todos os outros, que ninguém está te vendo. José não, José era diferente. Em todos os lugares que ele estava, ele permanecia em comunhão com Deus e ele escolheu ser fiel. E quem é fiel a Deus, respeita as pessoas que estão à sua volta. José escolheu respeitar e honrar Potifar. Acontece que aquele acontecimento chegou aos ouvidos de Potifar. Numa outra versão, aquela mulher mentiu sobre José e José terminou preso por algo que ele não cometeu. Olha, talvez algum de nós, naquela situação, estivesse emburrado, murmurando, duvidando das promessas de Deus para a sua vida, mas José não. A escolha dele foi permanecer fiel e temente a Deus. O tempo continuou passando e a Bíblia nos fala que o Senhor estendeu a sua bondade e poder sobre a vida de José e o fez achar graça aos olhos do carcereiro-chefe. José foi colocado para cuidar de todos os presos. E você deve estar se perguntando como que isso é possível, só pelo poder de Deus. O carcereiro-mor confiava totalmente em José. E sabe por quê? Porque ele via que ele era temente a Deus. Deus estava com ele e prosperava tudo o que José fazia. E aí o tempo passou e um dia o copeiro e o padeiro do rei do Egito, eles foram levados para a mesma prisão. E uma noite os dois tiveram sonhos, acordaram muito preocupados. José percebeu, se aproximou deles, perguntou o que era. E eles contaram os seus sonhos e que ninguém conseguia dar o significado. E José falou com eles assim, olha, não são de Deus as interpretações? E depois ele virou-se para o copeiro e disse, daqui a três dias você vai voltar ao seu lugar de copeiro, lá de faraó. E José logo fez um pedido para ele, olha, por favor, quando você estiver, larga um faraó, lembre-se de mim, peça a faraó que me liberte dessa prisão, eu não fiz nada para estar preso aqui. E depois ele virou-se para o padeiro e falou, ó, daqui a três dias você vai morrer. Queridos, José estava preso fisicamente, mas a sua alma estava em comunhão com Deus. E Deus lhe revelou a interpretação daqueles sonhos. E tudo aconteceu exatamente como José falou. Três dias se passaram e o padeiro foi morto. E três dias depois também, o copeiro retornou a trabalhar para faraó. Mas não se lembrou de José. Essa é uma das mais belas e extraordinárias passagens da Bíblia. Vocês vão acompanhar o desenvolver dessa história nas próximas aulas e vão entender isso. Mas vocês já devem estar se perguntando em casa, e o profético? Qual é a revelação de Deus para a nossa vida hoje? O que Deus quer nos ensinar com essa passagem bíblica maravilhosa? Queridos, prestem atenção em uma coisa muito importante. José foi levado para viver no Egito que representa esse mundo. Mas o Egito nunca entrou no coração de José. O ensino que ele recebeu de seu pai, de temer e obedecer a Deus, esteve sempre firme no seu coração por toda a sua vida. E olha, temer a Deus tem a ver com a nossa consciência da grandeza de Deus, da sua infinita misericórdia. E isso gera em nós o desejo de não desagradar o Senhor. Temer não tem nada a ver com medo. Temer é amar a Deus, mais do que tudo nessa vida. Se tememos a Deus com um coração sincero, Ele vai nos abençoar e nós vamos achar graça diante das pessoas que estão perto de nós. Sejam com nossos professores na escola, na igreja, na nossa família, também quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Todos percebem, sabiam? A nossa maneira de falar, como nós agimos e reagimos quando as coisas acontecem conosco. Mesmo que sejam coisas muito ruins, e as pessoas vão perceber que as boas mãos de Deus estão sobre nós para nos abençoar, estarão sempre sobre você, adolescente. Nunca se esqueça, quando tememos a Deus, o Senhor é conosco e nos abençoa em tudo. E José deve ser um exemplo para nós. Precisamos resistir às propostas deste mundo que não agradam a Deus. Adolescente, diga não aos convites para fazer coisas que contrariam a palavra de Deus. Diga não a tudo que não glorifica o nome do Senhor na sua vida, em qualquer lugar que você esteja. Seja definido. Diga que você não participa disso ou daquilo, na escola, na internet, na sua vizinhança, que não agrada ao seu Deus, a quem você ama. E tenha certeza de uma coisa, você pode até ser injustiçado, criticado, como José foi, mas o Senhor vai te honrar nesta vida e você terá a maior vitória que o homem pode alcançar, a vida eterna. Em todos os momentos da sua vida, José temeu a Deus. Ele deu mais valor à bênção do Senhor do que as coisas desta vida. Então, adolescente, eu pergunto a você agora, no final da nossa aula, o temor do Senhor está no seu coração. Você tem amado mais a Deus do que a tudo na sua vida? Você tem dado testemunho da sua fé, de que Jesus é o seu Senhor e Salvador em todos os lugares onde você está? A fé viva estava no coração de José. E ele não se abalou com todos os problemas que ele viveu. O pecado, o modo de viver dos egípcios, a cultura deles, nunca influenciaram José. Ao contrário, o testemunho dele falava mais alto. Mesmo criticado, injustiçado, mesmo preso, as pessoas viam em José a presença do Senhor. E Deus abençoava as pessoas que estavam à sua volta por causa dele. Então, queridos, eu, você, nós, você, adolescente, queira ser como José, queira agradar ao Senhor em tudo, que tudo em sua vida glorifique o nome do Senhor. Então, eu digo a você, adolescente, ore todos os dias, peça ao Senhor que o mesmo poder de Deus que agiu na vida de José, haja na sua vida, para que o temor do Senhor esteja vivo no seu coração. E o Senhor possa cumprir na sua vida o projeto eterno dele e que você permaneça fiel até o dia glorioso da volta de Jesus. Amém? E o Senhor nos abençoe. Quero ser fiel a Ti, Jesus Fazer sempre a Tua vontade Guardar a Tua palavra Que é luz e vida para o meu caminho Ser fiel, ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel, ser fiel Até meu Jesus voltar Quero andar na Tua luz, Senhor Só assim estou seguro Quero proclamar em alta voz Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Está vivo e reina em meu viver Ser fiel, ser fiel Ser fiel, ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel, ser fiel Ser fiel, ser fiel Até meu Jesus voltar Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou E em meu viver E em breve voltará Louvado seja Deus Tudo que nós queremos É ser fiel ao nosso Jesus Ao nosso Senhor e Salvador Vamos orar ao Senhor Encerrando essa aula Senhor, nós oramos a Ti Com o nosso coração Cheio de gratidão Pela presença viva Do Teu Espírito Santo em nós E pela palavra do Senhor Que é maravilhosa Que é extraordinária Que enche o nosso coração E a nossa alma Da Tua presença, Senhor Bendito seja o Teu nome Opera, Senhor, na mente No coração de cada adolescente No Seu dia a dia Para que eles possam Colocar em prática, Senhor A revelação da Tua palavra Nós oramos Louvamos e bendizemos Ao nosso Senhor Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Jesus a todos Amém 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 Amém